Então, a máquina que está aqui atrás é uma bioimpressora, ela é muito parecida com impressora 3D normal. A diferença é que são as matrizes que a gente usa, então ao invés de usar polímeros normais, a gente usa os biopolímeros, que são os que a gente chama de biocompatível, biodegradável e bioreabsorvível. O que isso quer dizer? São matrizes que podem estar dentro do corpo da gente sem problema nenhum, que elas são degradadas em biomoléculas que ou a gente já tem ou que são muito similares a que a gente já produz pelas células da gente. Então, o processo começa lá atrás, na parte de produção de células, a gente tem uma sala de cultura que fica no outro laboratório, a gente cresce as células de interesse do tecido específico do projeto e aí depois que a gente tem células suficientes, a gente vai fazer a mistura dela com os biomateriais no hidrogel, que é o que está sendo imprimido, e aí essas células vão sair já no hidrogel no formato específico que a gente quer e esse tecido volta para a maturação, onde as células vão crescer novamente, dando origem ao tecido vivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí